Olha só, e nesse momento a nossa equipe de reportagens chegando aqui no local dessa ocorrência, assalta o carro forte, nesse momento a equipe da polícia militar continua aqui no local dessa ocorrência e tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal, olha só meus amigos, situação aqui, informações aí, indivíduos que explodiram. Olha só aqui como ficou aqui o carro forte, quadrilha explodiu esse carro, olha só aqui como ficou aqui a situação onde vocês estão aqui acompanhando, pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, a equipe dos Cozarianos, estão aqui, comandante do 15º Batalhão, também se encontra aqui no local e a nossa equipe de reportagem está aqui trazendo os detalhes, a assalta aí ao carro forte, onde vocês estão aqui acompanhando, pelas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal. Informações aí que eram muitos indivíduos que praticaram esse assalto, a equipe dos Cozarianos estão aqui, e nesse momento o comandante do 15º Batalhão está ainda aqui em missão. Qual é a informação que a recebeu nesse local? É muito prematuro, né? A gente já tem as carácter de alguns veículos, mas é muito prematuro ainda. Não sei, já vai ser fechado, né? Com certeza, já fechamos, já contactamos com todas as unidades do entorno. Levaram alguma coisa em dinheiro, comandante? Levaram muito, levaram todo o dinheiro, agora a quantidade a gente não sabe não. Não sabe, né? Ainda bem que os seguranças ficaram vivos também, né? Graças a Deus, está todo mundo bem. Olha só, nesse exato momento o comandante do 15º Batalhão vai sair daqui com a equipe dos Cozarianos do 15º Batalhão. Levaram muito dinheiro, essas seriam as informações que chegaram ao conhecimento aqui do canal repórter Romário Alves Bacabal. Fica logo bem aqui, depois do povoado Guaraciaba. O local aonde ocorreu essa explosão ao carro forte. E olha só aqui, meus amigos, como ficou aqui a situação que vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Eles levaram muito dinheiro, olha só aqui, ó. Um, dois, três malote, né? E aqui vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Olha só aqui a situação aqui, graças a Deus, apenas danos materiais, apenas danos materiais que esses indivíduos deixaram, né? Graças a Deus, todos os seguranças estão vivos, onde vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal. Olha só como ficou aqui a situação, meus amigos. A destruição aqui no carro forte, depois do povoado Piratininga. E a polícia, as informações que levaram muito dinheiro. Essas seriam as informações pra você ver. Olha só ali, ó. Vocês estão aqui acompanhando a porta do carro forte. E nesse momento, vocês estão aqui acompanhando. Olha só aqui o modo que fica, é, modelo de 50, né? As cédulas de 50 reais. E as informações que foi. Olha só aqui, ó. Uma cédula de 20 reais. Ficou ainda aqui, essa daqui está, realmente, sem valor, né? Devido aqui, ó. A tinta. Os modelos de 20 reais, de 50 reais. E vocês estão aqui acompanhando pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal. A orientação aqui, de muitas pessoas aqui no local. Olha só aqui como ficou aqui a situação desse carro forte, né? Essa explosão. Muito dinheiro, viu? Que essa quadrilha teria levado já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Bacabal. O que é que é que é que é que é o senhor? O senhor? O senhor era três caminhonetes. Três caminhonetes, né? Estão atirando de frente, de lado e de trás. Está indo se parar e o barulho. O senhor do outro lado saiu. E vocês dentro? Sim. E quando parou aqui? Parou, ele abriu a porta, né? A porta ficou de escuro pra ele bater na terra da gente. A gente sai do mato ali, ó. E caiu no mato. Ah, você? Os caras colocam e levaram. Não, não, não. Desceu com a porta aberta, ele desceu o correio por aí, ó. De lá de cima. Ah, tinha aqui. Tinha um aqui, um do lado e outro. Fecharam aqui a rodovia por mais de 30 minutos, mano. Chegou o policial, eu vou causar a passagem aqui cheio de onda. Ah. Tô falando empolgação da porra. Ah. Aí pra cá, eu ia pertinho, senhor. Os caras passaram aqui. Não foi, não? Tinha... É... Fecharam, foi aberto. Quando os coisaram, eles foram embora. O outro dá que entrar um outro. Uma porta lá, mano. Olha lá, tá viu? Tá ali do outro lado, né? Ele ficou prendendo vocês lá pra não ter reação, né? Oi? Ele que ficou prendendo vocês lá pra não ter reação. Foi. É... É... Corre aí o carro embaixo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. As informações que o carro forte foi interceptado exatamente ali, bem próximo do povoado Piratininga. De lá pra cá, três caminhonetes vieram atirando. E o local que eles conseguiram parar foi exatamente aqui. Onde vocês estão vendo nas imagens do canal repórter Romário Alves Bacabal. Muitos tiros pra eles conseguirem interceptar, né? O carro forte. Informações que eles levaram mais de cinco milhões de reais. Mais de cinco milhões de reais estava nesse carro forte pra abastecer, aqui na região do interior do estado do Maranhão. Tem muito dinheiro que essa quadrilha que veio preparada, né? Com o único objetivo de levar aí uma boa quantia em dinheiro. Pra você ter essa... Tem a ideia? Esses malotes aqui, ó. Tava tudo cheio de dinheiro. Essas seriam as informações. E os funcionários, né? As pessoas aí, seguranças, eles conseguiram sair por essa porta aqui. A porta eles utilizaram como escudo humano, né? E desceram no mato, inclusive está ali a porta, ó. Tá no mato ali, onde vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Foi exatamente aqui. Três caminhonetes conseguiram interceptar aqui, inclusive aqui no local... Vocês estão aqui, graças a Deus, apenas dando os materiais. E foi exatamente aqui que os seguranças conseguiram pular e caíram no mato, meu amigo. No momento dos disparos de arma de fogo, muitos tiros foram ouvidos aqui no local e a quadrilha aproveitou. Informações que seriam três caminhonetes. Essas seriam as informações que estão chegando aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Tá aqui a equipe delegado plantonista Alexandre Sermude. Está aqui no Plantão Veneno, chegando aqui nesse exato momento, no local onde ocorreu essa explosão, Aos funcionários aqui da CERFOR, estão todos aqui e nesse momento os funcionários vão ser ouvidos, né? São os seguranças. Seguranças aqui, todos eles vão ser ouvidos agora na delegacia de polícia civil aqui da cidade de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem está aqui trazendo todos os detalhes, né? Aqui nas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui o investigador aí. Está aqui os colegas de profissão, né? E após ter tomado conhecimento dessa ocorrência, todos vieram pra cá. Olha só como é que está a situação aqui desse segurança que correu, né? Correu no momento aí dos disparos de arma de fogo, clima tenso aqui na cidade de Bacabal. O delegado Alexandre Sermude conversando aqui com esses profissionais da área da segurança pública aqui da cidade de Bacabal, né? A empresa privada de segurança está aqui. Quatro carros aqui, porte da CERFOR e o outro ali que foi explodido por parte aí da quadrilha. A polícia está aqui tentando cunir maiores informações aqui no local. Conhecei. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Acho que é sem certeza. Três. A Ilux branca, né? Três. A Ilux, inclusive o Toro. Veio com o Toro, né? Eles atearam fogo ali na estrada que dá acesso ao povoado alto fogoso. Está aqui toda a equipe de seguranças. Clima tenso, meus amigos. Aqui na cidade de Bacabal. E tudo isso sendo reajustrado pelas lentes do seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal trazendo as informações na palma da sua mão. Olha só a nossa equipe de reportagem. Está indo aqui agora ao povoado alto fogoso, a estrada vicinal. Informações que aqui eles teriam ateado fogo em um veículo. Olha só o percurso que a quadrilha fez. Eles entraram aqui sentindo a estrada que dá acesso ao povoado alto fogoso. Atearam fogo em um carro e tomaram rumo ignorado, né? Essas seriam as informações que teria chegado aqui para o canal repórter Romário Alves Bacabal. E a nossa equipe está indo aqui registrar todas essas informações para levar ao conhecimento dos nossos espectadores. Momento de terror que esses quatro seguranças passaram na mão dessa quadrilha. E olha só a nossa equipe de reportagem está chegando aqui no local. Esse veículo touro foi incendiado por parte da quadrilha. E olha só aqui vocês registrando tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Que foi o local, né? Que a quadrilha deixou esse veículo e atearam fogo. Olha só aqui como vocês estão acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Momento de terror que esses seguranças passaram na mão dessa quadrilha. E até o momento ninguém sabe, né? Se eles fugiram sentido aqui, a zona rural do povoado alto fogoso que dá acesso à cidade de São Mateus do Maranhão. Aqui está o veículo touro que eles toca atearam fogo. E tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Todas as informações vocês acompanhando em Full HD. Se inscreva no nosso canal e fique sabendo de todas as informações de Bacabal e região do Médio Mearim. Tchau! 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 Tchau!